Tá louca pra parir um rousbé, por isso que só faz a de um ok no ok no ok Uma porra nenhuma, só quer a de um ok no dinheiro Tá todo parir pra pensar por isso que só pode comer Pático, 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 p Caralho! Pote no 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 pote! Pote comigo no pote... Págino, págino, págino Págino, págino, págino Págino, págino